Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar, não importa pra onde você for, Se na escuridão da noite, ele apaga o seu palco e não desiste de você, ele não desiste, ele se importa, ele compreende seu caminhar, Nunca vi um amor tão grande assim, ele não desiste, ele se importa, ele compreende seu caminhar, Nunca vi um amor tão grande assim, não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você, quantas vezes, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar, Não importa pra onde você for, se na escuridão, ele apaga o seu palco e não desiste de você, Solte a voz, ele não desiste de você, ele se importa, ele compreende seu caminhar, Nunca vi um amor tão grande assim, ele não desiste de você, ele se importa, ele compreende seu caminhar, Nunca vi um amor tão grande assim, ele não desiste de você, 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 ele se importa com você, ele compreende seu caminhar, Nunca vi um amor tão grande assim, ele não desiste de você, ele não desiste de você, ele não desiste de você, Legenda Adriana Zanotto